Boa tarde, a pessoa é de bola furada, derrota também campeãs, mas a situação está em pleno controle quanto a fogo. O fogo que você ganhar aqui, fizer adição de caça, sai dessa. Como que dá o espírito da moçada, porque cada derrota eu acho que o espírito dá uma tremida, uma mexida, né? Mas como que dá o espírito da basear dois dias depois do jogo e tenta agora pra frente o gargantino, que também é um jogo difícil, mas joga em casa dentro da sua torcida e pode dar uma tremida de resultado? Boa tarde, a gente sabe da dificuldade da competição nesses últimos jogos. A gente vem se treinando um bom papel, mas infelizmente futebol é resultado e o resultado não está vindo. Isso, claro, nos deixa muito chateado, principalmente quando se joga bem. O time está correndo muito, tentando dar o seu melhor sempre e as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente imagina. Então, é claro que esse pós-jogo a gente fica muito chateado, mas a gente sabe do nosso potencial e sabe da nossa qualidade. Mas a gente acredita muito que a gente vai tirar o bota-fogo dessa situação, o que nos incomoda bastante. Dala aí. Boa tarde mais uma vez. Não tem como não perguntar a respeito do que aconteceu ontem. Os torcedores, o grupo considerável esteve presente aqui no Santa Cruz, conversaram primeiro com a diretoria e depois foram até o campo e bateram um papo mais diretamente com vocês. Como é que você avalia essa vida dos torcedores? Você vê algo de positivo nesse tipo de conversa no local de trabalho de vocês? E qual é a avaliação que você faz dessa movimentação, de fato, dos torcedores? Isso pode trazer algo de positivo para o votador nessa reação final? Olha, desde que seja pacificamente, eu acho que não tem importância nenhuma. O torcedor é patrimônio do clube, né? Tá sempre jogando junto com o bota-fogo. Antes de vir pra cá, eu já sabia, né? A importância do torcedor aqui da batera. E, tanto aqui, eu sei mais ainda. É um torcedor que empurra mesmo o time, que tá sempre jogando junto. E, quando foi pacificamente, eles mesmos falaram. Vão apoiar até o final. E, como eu disse, pacificamente, pra mim, eu acho que não tem importância nenhuma. Tá aí, cobrar. É um patrimônio do clube. Então, o que eles querem, a gente também quer. Que a vitória, infelizmente, não tá vindo. Mas a gente vai fazer o possível pra, na sexta-feira, já acontecer. Qual o valor dessa... Tentar mensurar melhor essa pergunta. No que isso ajuda ou atrapalha? Qual o valor dessa conversa, dessa cobrança? Vocês ficaram com medo que isso pode atrapalhar? Ou vocês ficaram satisfeitos? Saber que vocês não estão sozinhos, que estão junto com vocês nessa luta? Isso pode animar vocês? Tem alguém no elenco que se sentiu ofendido, pressionado? Todo mundo levando uma boa? E isso serve de motivação? Isso tem algum efeito positivo ou negativo? Olha, quando eles entraram ali, eles pediram permissão, creio. A gente não sabia, né? O que tava por vir. Mas eles foram bem sinceros, né? Falaram o que queriam. E é o mesmo pensamento da gente, que é os três pontos. Isso a gente ainda... Nós entramos dentro de campo sempre em busca disso, dos três pontos. E, infelizmente, não acontece, né? Às vezes a gente tenta, tenta com algumas coisas que, às vezes, acontecem dentro de campo e o resultado não vem. E, no meu modo de ver, foi uma conversa boa. A cabeça, o pensamento deles é o mesmo que o nosso. E, não, ninguém ficou chateado. Acho que eles expôs bastante o pensamento deles. E, até mesmo porque, antes, a gente já tinha tido a mesma conversa que eles vieram falar com a gente. Que é, a gente tem que estar fechado, encarar cada jogo com uma final. E vai vencer, assim. Foram três jogos, então são três finais. O Bracantino é um time que tem uma jogada bastante característica, principal deles, como o Marcelo Veiga. Que é aquela bola esticada de lá de trás, no centroavante, o centroavante fazer a casquinha e um dos beirados entrar no facão. O que que o Cavalo já conversou com isso, sobre isso, com vocês? E, diante dessa jogada, melhor pra você ali, você acha jogar com dois ou com três a menos? Olha, ainda tivemos pouco tempo depois do jogo. Ontem a gente conversou bastante. O professor Cavalo já tá colocando algumas coisas pra gente. E também a gente acompanha, né, o time do Bracantino. A gente acompanha bastante os adversários. A gente sabe, né, que essa é uma jogada forte deles. Só que essa decisão não cabe a mim, né, de três zagueiros ou dois zagueiros. A comissão, né, vai olhar bastante vídeos e vai analisar o que for melhor pro time. Eu creio que se jogar com dois ou três zagueiros, quem entrar, quem tiver ali, vai dar o seu melhor. E, com feridos e muito trabalho, a gente vai conseguir os três pontos. Eu só queria voltar, né, na questão da torcida. Se você achou, se acha correto a torcida, ela vir até o Bramado pra cobrar vocês? E se isso interfere no clima agora desse próximo jogo? Não cria-se uma instabilidade? Como é que vocês se sentem com relação a isso? Olha, falar que é normal não é normal, né. Mas foi um... eles fizeram desse jeito. Liberaram de ir lá e ter uma conversa. Foi uma conversa boa, uma conversa onde eles expôs o que queriam. E o pensamento deles é o mesmo que o nosso. É o pensamento de vitória, é futebol, é resultado. E quando o resultado não vem, sempre tem uma cobrança. O torcedor é um patrimônio do clube e muito importante pro clube. Então, a gente... cabe a gente escutar e saber também, né, que é um momento difícil, entender o momento do clube também. E dar vida, dar vida nesses três jogos que tem agora. E tentar o resultado, né, positivo. Conseguir passo a passo, começando pelo Bragantino. O resultado positivo pra sair dessa situação que nos incomoda demais. É, o clima... como foi uma conversa tranquila, os jogadores ficaram de boa, não teve nada demais. A gente sabe, a gente sabe da importância que vai ser esse jogo contra o Bragantino. E a gente já tinha conversado antes ali dos torcedores também. Então, eles colocaram algumas coisas que a gente já tinha falado, que a gente tem que estar mais fechado que nunca. E são três finais. Então, é dar vida. O clima, a gente, os jogadores, entre a gente ali, tá fechado. A gente sabe da importância que vai ser cada jogo. Então, é dar vida em cada jogo em conseguir os três pontos. Ô, Daly, a gente estava conversando aqui antes da entrevista. Se você puder relatar pra gente com esse episódio aí da bola furada lá em Campinas. Até pra passar um pouquinho pro negócio da Lula. Parece que tudo conspira contra. Teve esse episódio, o segundo gol da Editar Conte Preto, esse passo. O que aconteceu com a bola no lance em questão? E já aproveitando pra me mandar uma outra pergunta também. Você estava, depois de um ano todo, quase todo no Tom Ben, sempre prestava o Esporte. E o Esporte acabou caindo na Série B, né? Esse histórico de rebaixamento pra carreira do jogador, isso é muito ruim, imagina, né? O que que representaria pra você mais um rebaixamento? Quanto seria ruim pra você esse rebaixamento que vocês vão lutar então pra que não aconteça? Então, a questão da bola, né? Quando o jogador entrou dentro da área, já me posicionei. E com o meu chute baixo, rápido, bem de perto, eu me joguei com os pés. E na hora que eu fiz a defesa, a bola furou na trava da minha chuteira. Algumas coisas assim que acontecem que não tive nem... Tanto é que eu levanto querendo falar, mas a bola já tá dentro do gol. Tipo, um lance muito rápido. Talvez se ela bate e não fura, talvez ela tomava uma direção, sei lá, sairia, não sei. Algumas coisas que acontecem, mas agora a gente tem que estar focado pras coisas acontecerem a nosso favor, né? Restam três jogos aí. E essa situação aí que você falou, eu nem penso nisso em rebaixamento aqui. Não pode tentar aumentar, analisando coisas boas, atrair coisas boas pra sair dessa situação, né? Fiquei o tempo todo no Torrense. Quando saí do Torrense, que acabou a Série C, já fui pro gol, já tava praticamente rebaixado. Fui pra continuar o meu ano de futebol. Mas aqui é diferente, aqui as coisas vão acontecer, a gente vai fazer o possível pra acontecer. Cada um vai estar ali focado no que tem que fazer. E já conseguiu os três pontos nesse jogo do Bragantino. Olha aí, teoricamente restam três jogos, mas dependendo do resultado do próximo jogo, não importa se restam mais dois ou mais nenhum, porque no caso de derrota, praticamente impossível se salvar. Então, pra conseguir permanecer na primeira divisão, vocês precisam vencer o próximo jogo, e o próximo jogo é contra o Bragantino. Vocês, enquanto grupo, ali no vestiário, tem plena consciência disso? Vocês sabem que vocês fizeram o possível até agora? Que só fazer o possível não vai ser suficiente? Vocês vão ter que fazer o possível e ainda mais um pouco? Verdade, cada um ali quando entra em campo, cada um são melhores. Mas o melhor de cada um, por enquanto, não se viu. Então, dá mais ainda. A gente sabe, a gente tá ciente do campeonato, a gente tá ciente da dificuldade que vai ser esse jogo. Tem importância também nesse jogo, mas o nosso foco total tá no Bragantino e no que cada um tem que desempenhar. Se cada um fizer a sua parte, tá mais que o seu melhor, a gente vai conseguir sair do resultado positivo e, posteriormente, sair da situação que nos incomoda demais. Os jogadores já conseguiram identificar o que possivelmente irá de errado? É preciso mudar muita coisa nesses últimos três jogos? Ou o time tá no caminho certo? Olha, quando o resultado não vem, vem as cobranças, né? A gente fica procurando onde que errou, onde tem que melhorar. Mas, se pegar os últimos jogos, a gente vem jogando bem. Contra o Corinthians, com um a menos, no meu modo de ver, a gente poderia ter ganho. Nesse jogo também, contra a Ponte, a gente teve chance também de conseguir um resultado positivo. Mas, infelizmente, não aconteceu. Agora é parar, analisar. A gente teve só um dia pra isso, por enquanto, posteriormente, ao jogo. É estar nesses dias, ver onde pode melhorar, em cada setor. Cada um, né? Dar algo a mais. Porque é muito importante para as coisas acontecerem. E é isso. Cada um dar algo a mais, ver onde pode melhorar. Pra contribuir. Pra alguém, essa temporada, nessa semana que eu vou para o time. Daniel, boa tarde. Eu queria falar sobre pênaltis, né? O Botafogo apresentou três pênaltis nesse campeonato paulista. E eu queria saber dos treinamentos. Você é goleiro. Vocês goleiros, você ou Rodrigo, tem pegado mais pênaltis? Ou os jogadores têm feito mais gols? Então, é a mesma coisa, né? Quando eu erro a pênaltis, também tem essa cobrança. Os jogadores que são destinados ali a bater os pênaltis, eles treinam bastante durante a semana. Não coloca jogador ali que não tenha treinado, que não tenha feito muitos gols de pênaltis durante a semana. Então, cada um que foi ali bater estava apto. Só que do outro lado também tem um goleiro que estuda também o batedor. Infelizmente, para o nosso lado, a gente errou três pênaltis na competição, mas os caras que estavam ali estavam apto a bater. Treinaram bastante durante a semana, mas infelizmente naquele momento não aconteceu pouco. Agora é continuar treinando bastante para na próxima oportunidade que tiver, tentar fazer. Qual o desempenho de vocês? Vocês estão defendendo? Normalmente, a gente defende alguns, mas normalmente eles estão fazendo bastante, batendo pênaltis, pênaltis. Até por isso que determina quem bate pênaltis no dia do jogo.